Em Blumenau aconteceu um encontro com mulheres que exercem atividades na cidade. Durante o bate-papo, elas falaram sobre as conquistas e desafios. As mulheres que participam na nossa sociedade, nos diversos segmentos, que representam, que estão construindo uma história, né? Não uma história pessoal delas, mas participando dos momentos da sociedade, que esse seria o objetivo. E é evidente que nos espaços de memória, é de vital importância que se traga esse novo olhar, o olhar feminino. Prova disso, nós temos também o Museu de Hábitos e Costumes, onde há muitas reflexões que se fazem em torno da mulher. O seu vestir, os seus comportamentos, as mudanças ao longo desse tempo da história, onde as mulheres se fazem presente. Então, essa quinta semana de museus de memórias e mulheres é exatamente refletir em cima dessa questão da personagem feminina, do gênero mulher, e as memórias e os seus espaços dentro da área da museologia. A quinta edição da Primavera dos Museus também oferece exposições temáticas. No espaço alternativo da Fundação Cultural, estão as pinturas Naif de Frieda Germer. No Museu da Família Colonial, há um espaço destinado às mulheres fazendo história. No Museu de Hábitos e Costumes, o assunto é o maiô, que é apresentado como um ato de liberdade. Inclusive, elas abriram, assim, os movimentos que elas participaram, abriram portas para que a gente esteja aqui hoje, né? Então, tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que foi fundamental para as mulheres. Tem artistas como a Elke Ehring, que também tem toda uma trajetória, que também abriu portas até para a gente ser mais conhecido enquanto artistas. Tem as educadoras. Nossa, uma série de mulheres, né? Artistas, assim, que vem desde outros séculos, as mulheres trabalhando, que embora elas não apareciam oficialmente, não existe um registro oficial, mas que a gente sabe que é a luta que elas tiveram, né? As exposições podem ser visitadas até o dia 30 de setembro. E aí E aí